E hoje pela manhã, alunos da Escola Estadual Altina de Paula Guimarães estiveram aqui na sede da TV Cultura Paracatu. Parte da turma está desenvolvendo um trabalho muito importante sobre liberdade de imprensa, a função da imprensa e destacando também um pouco do trabalho da imprensa aqui de Paracatu. Vejam um pouquinho de como foi esse momento com esses estudantes. E é com muita alegria que a TV Cultura Paracatu recebe os alunos da Escola Estadual Altina de Paula Guimarães. E agora vamos conversar com a professora Kenia Couto, professora de História, que vai nos contar o motivo dessa visita. Professora, seja bem-vinda aqui à TV Cultura Paracatu. E qual o motivo do engajamento de trazer os alunos para conhecer a TV Cultura Paracatu? Obrigada, Cláudia, pelo acolhimento de todos vocês. No nosso plano de curso, do primeiro ano do Ensino Médio, agora no segundo bemestre, nós temos o tema Grécia Antiga. E dentro da Grécia, um tema muito importante é trabalhar sobre a questão da democracia, o surgimento da democracia. E assim, como eu acho que nós estamos num período que esse tema é de extrema relevância, eu falei, gente, eu tenho que aprofundar mais ainda do que a gente já costuma trabalhar. Então, assim, a gente quer trabalhar com os alunos sobre algumas características da democracia. E a liberdade de imprensa é uma delas, né? Que um país democrático, ele precisa ter a liberdade de imprensa. Isso eu falo sempre com os meus alunos. Então, assim, nós encontramos o apoio de vocês, nós agradecemos imensamente, porque a educação, ela só funciona com o apoio dos parceiros, né? E aí nós viemos hoje conhecer e entrevistá-los, né? Nós fizemos o contrário, nós que entrevistamos vocês. Kenia, já teve já, né, essa adesão aqui na televisão, né, na TV Cultura Paracatu, e vocês também vão conhecer outros poderes, né? Conte pra gente sobre essa trajetória que vocês vão fazer até o resultado final. Aí nós pretendemos trabalhar também com os três poderes, né? Então, nós pretendemos marcar uma visita, entrevista com o poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, mostrando para os alunos e para a comunidade, em geral, a importância dos três poderes, né? Porque como a Eucária falou, hoje nós vimos o quarto poder, né? Que a imprensa é considerada. E agora nós queremos visitar, né, os demais. Pretendemos fazer isso ao longo do ano, assim, sem muita pressa, para que o trabalho fique bem feito, né? E engaje, né, que os alunos se sintam engajados. E aí a gente vai até o terceiro bimestre e nós vamos ver se tudo fica pronto. Com certeza. Kenia, muito obrigada pela participação e sejam sempre muito bem-vindos aqui à TV Cultura Paracatu. Nós que agradecemos mais uma vez, viu? Vocês ajudaram bastante. E agora vamos acompanhar aí algumas imagens da visita aqui na TV Cultura Paracatu. Foi uma experiência ótima para mim e para os meus colegas, né? Da Escola Estadual Altina de Paula Guimarães. Uma experiência que levaremos ao decorrer do ano e para frente, né? Foi maravilhoso, o acolhimento perfeito. Adoramos muito e foi isso. Matheus, o que você aprendeu aqui hoje na TV Cultura? Contribuiu com o trabalho de você? Sim, sim. Foi uma experiência nova para nós. E nós também ficamos sabendo como que o processo vem, chega até nós. Tem todo um processo através disso. É isso aí. A gente agradece a visita da professora com parte aí da turma do primeiro ano, né? Da Escola Estadual Altina de Paula Guimarães. E reforçamos que as portas da TVC Paracatu seguem abertas para todos os estudantes, todos aqueles que querem conhecer um pouco mais desse trabalho, que é árduo, mas também muito prazeroso, viu? Para quem gosta, vale a pena.